Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Bom dia Carlos Pacheco, qual é o vídeo para hoje? Sei que foram ao museu Exatamente, fomos ao museu o tal dito casal Que nós criamos para espelhar A aplicação da junta de freguesia O Aníbal e a Olga Foram fazer uma visita ao museu E quando chegam ao museu São interpelados por um senhor Que vem a passar Um senhor com um sotaque muito apurado E então o senhor vem perguntar as horas E isto dá a que o Aníbal Explique tudo sobre a app Que ele nem sequer levou o relógio Por que se fosse do relógio em cima da mesa de cabeceira E entretanto, olha Acaba por explicar tudo ao senhor Menos aquilo, dar a informação Que o senhor queria que era saber as horas As horas, exatamente Está bem imaginado e bem conseguido Segundo já vi Parabéns uma vez mais E até uma próxima Obrigado, um abraço Abraço Ora, segundo a aplicação Chegamos finalmente ao museu de Portibão E segundo aqui diz Isto retrata uma fábrica de conservas do antigamente Agora diga-me que é nação inteligente Olá, bom dia Sabe dizer as horas, por favor? Por acá, Eits, que é acima do relógio É acima da mesa de cabeceira Oh, mas é as horas no telefone É verdade, posso ver no telefone Como é o telefone tem horas e não só O meu telefone também tem uma aplicação da junta de freguesia Que se chama App in freguesia de Portimão Então, uma app in freguesia de Portimão Isto é simples Se o amigo quer saber o que se passa em Portimão É só pôr app no seu telefone Como é que o homem põe app no telefone? Vai à Play Store Descarrega a aplicação E é tudo gratuito Vai à Play Store Descarrega a aplicação E não paga nem um centavo E depois da aplicação descarregada É só clicar e tem todas as informações sobre Portimão Olha, por exemplo, imagina O que é que o homem pode saber? Olha, os horários dos vai e vem Os horários dos vai e vem Também pode saber da meteorologia, das praias Meteorologia, das praias Também tem os multibancos e as farmácias de serviço Oh, multibancos e farmácias de serviço Pode-se também consultar todos os pontos turísticos da nossa cidade Exatamente, dos pontos turísticos da nossa cidade E quando tiver fome, vai à app e procura o melhor restaurante que lhe agradar E quando tiver fome, procura o melhor restaurante Ou o restaurante má barato Aquele que você tiver dinheiro para pagar, está claro Pode também ouvir a rádio, consultar a imprensa Tudo na mesma aplicação Tudo na mesma aplicação, rádio e imprensa Ah, e também pode consultar quantas pessoas estão no hospital de Portimão à espera de ser atendido Exatamente, imagina que lhe dói a barriga Quero saber quanto tempo vai estar à espera no hospital Vai à aplicação e vai saber quantas pessoas estão no hospital à sua frente Isto é uma maravilha Também, se o senhor não lhe apetecer muito ler, tem um audio system Exatamente, então, mas isto é que é Se o senhor não lhe apetecer a ler, tem um auto... um auto... então quem? Audio system Exatamente, um audio system Um audio... o que é que te lhe é bom um audio system? Então, homem, é quando as pessoas não querem ler as coisas Carregam lá áudio e ouvem E aí, se interessa alguma coisa agora? Vamos lá ver quantos que o museu fez, pá Vamos lá e bora Eu só queria saber as horas Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Dois Dedos de Conversa